Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou trazer aqui uma biologizinha da Curufel junto com a nossa Ivara. Lembrando tá gente, que Curufel é uma arma que você vai farmar aqui em... deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá, onde eu farmar essa arma. E vou deixar um videozinho aqui de como você farmar a Citrine e aí resume um pouquinho, mas basicamente é o seguinte, você vai vir aqui em Marte, certo? Vai ter a passagem de Tiana, você vai farmar aqui, além de farmar a Curufel e outra arma, né, você vai farmar a Citrine também. No finalzinho do vídeo vai ficar o vídeo explicando aí um tagzinho pra explicar direitinho como farmar isso. Resumindo, você vai farmar aqui os cristais vermelho e azul, se você não conseguir pegar a parte das armas, você vai tá trocando aqui em Demos, tá, vai ter um NPC aqui, ó, tá, em Demos que você vai tá conseguindo trocar esses cristais por parte das armas, show? Mas vai ficar o tag, se eu não me engano, vai ficar aqui o videozinho pra vocês no finalzinho do vídeo, beleza? Então aqui, eu consigo você fazer aqui até rodadinha 4, eu acho que em 4 horinhas, eu acho que 4 horinhas você fala essa arma inteirinha, tá? Lembrando, mais uma coisa, né, eu estou na minha continha, mas ia 10, aonde eu não jogo com personagem Prime, tá, sou personagem normal. E falando em Prime aqui, eu tô usando uma Envara normal. Se você quiser comprar a Prime, tá custando aqui hoje, rapaz, tá baratinho demais, 49 platina, 50 platina? É, ó, esse vídeo aqui, opa, esse link aqui, está aqui embaixo no vídeo, show? Então vamos mostrar aqui a videozinha que eu estou usando pra nossa Corufel junto com a nossa Ivara. Seguinte, bom, como eu posso ficar invisível, tá, o legal da Ivara, além de ficar invisível, ó que interessante aqui, ó, A terceira habilidade dela aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, olha que interação aqui, ó, interessante. Pro, né, em contativa fornecerá invisibilidade e permitirá que itens possam ser roubados dos inimigos próximos. Além disso, aplicará o dano dos acertos de precisão, ó, dano dos acertos de precisão, 1,4x, legal, né? Então vou estar usando isso aqui, mas o importante é que a gente vai ficar invisível. O que acontece? A Corufel, gente, a gente tem que ficar um pouquinho distante dos inimigos pra estar combando, 2x, 4x, e assim vai. Você tem que matar eles um pouco distante e se ficar algum inimigo perto também você vai atrapalhar seu combo, tá? Então vou fazer o quê? Usar Ivara, ficar um pouco longe e matar os inimigos. O que acontece, gente? Eu estou usando aqui uma build, deixa eu pôr aqui pra vocês, aqui, ó, Aonde eu estou priorizando aqui usar o corrosivo. O que acontece no corrosivo aqui, tá? Ela por si só, tá, ela tem aqui um dano aqui, ó, ela tem pouco status, tá vendo? 14%, tá vendo? Eu achei muito pouco. Então, o pessoal está usando aí o nosso continue reload no lugar, tá, de... Então ele está aqui, mas eu prefiro usar aqui porque assim eu mato muito mais facilidade o acólito, que é nosso... uns bichinhos lá chatos, tá? Então o que eu vou fazer? Então o que eu fiz aqui, ó, vamos lá. Lembrando que a gente vai usar o ataque pesado no nosso PC, eu uso o meio do mouse, tá? A bolinha do mouse que eu aperto aqui e eu uso o ataque pesado, tá? Então a gente tem aqui os modzinhos para o ataque pesado, tá vendo aqui, ó? Esse aqui você vai pegar lá, matando o Roupa Loliste, lá, a missão de Júpiter, tá? Olha lá. Além de dar dano crítico, ó, 60% de velocidade da preparação do ataque pesado. Aqui, ó, dá dano no corpo a corpo, mais velocidade de ataque de preparação do ataque pesado, né? Dano crítico aqui com o nosso Blood Rush. Aí um pouquinho, lembrando, né? Esse aqui, ó, então a gente tem um combo aqui de toxina, tá vendo? Esse aqui, além de dar dano elétrico, eficiência. Olha que interessante, gente, a eficiência aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Ó, eficiência está aqui pesado. O que seria eficiência? A chance de ele estar combando, ó, 2x, 12x e aí vai, tá? Só que aqui, sem esses dois mods aqui, quase não dá para fazer combo lá, tá? Então fica difícil. Infelizmente esses dois mods são mais do que necessário, tá? E também, isso aqui é legal também, ó, o que acontece? Além de aumentar o jato de ataque, a chance de aumentar combo, tá? Então esses três aqui, eles fazem uma sinergia muito boa, tá? Show de bola. E coloquei aqui um pouquinho, ó, de dano crítico aqui com o Sacrificial Steel. Sacrificial Steel, é isso aqui, beleza? O que mais temos aqui? Tá, eu estou usando uma escolinha aqui, na mão. Você pode estar usando outra, né, gente, também, tá? Eu vou deixar o Power Spike aqui para o nosso combo não cair. Mas confesso que você continua matando bem rapidinho lá, dá para ficar de boa. Mas eu prefiro deixar aqui para o nosso combo não zerar, beleza? E vou mostrar a bilhizinha da nossa Ivara e para o que estou usando aqui, ó. Bom, lembrando, né, vamos mostrar aqui o Corofel, ó lá. Chance crítica, tá com 33%. Pensando nisso aqui, nesse chance crítica que eu fiz aqui, ó, na nossa Ivara, não precisa de muita coisa. Eu pus três mods aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, ó. Ó, esses três mods aqui junto, o que eles fazem aqui, ó? Olha que interessante, ó. 10% de chance crítica cumulativa, com multiplo de combo. Então esses três mods juntos fazem o quê? Dá 30% de chance crítica. Aí me dá um pouco mais de vida, de energia, por acaso, para me ajudar. E aqui é armadura. Confesso que a parte de cima não me interessa, é mais o crítico aqui, tá? Aí coloquei um flowzinho aqui, tá? Aqui, eficiência, tá vendo aqui, ó. Esses dois aqui, ó, o que acontece? O três da nossa habilidade aqui, ó, consome danagem por segundo. Um, tá vendo aqui, ó. Se eu colocar esse aqui, consome 0.7. E se pôr esse daqui, consome quanto aqui, ó? 0.5. Então eu quase não consome energia, fica de boa. Tá? A gente fica infinitamente invisível aqui. Aí o que acontece? Esses dois mods aqui interessantes, gente, é o seguinte. O rolling guard, o que ele faz, ó? Ao se esquivar, tornará invulnerável durante três segundos. E removerá todos os efeitos de status existentes. Legal, né? Sete segundos. Para recarregar. Então o que você vai fazer? Dá um toquezinho no shift, que é o rolamento, e você vai fazer isso aqui. Se esquivar. E isso aqui também é legal, que eu gostei, ó. Porque acontece. Há um atalho inimigo com ataque pesado. Então a nossa meleezinha, a gente vai usar um ataque pesado. Show? Fornecerá ali, ó, 10% de chance de evasão. E imunidade de efeitos de status durante dois segundos. Então, rapaz, dá para combar brincando aqui, ó. Né? Mata o inimigo, né? E vai... Suave. Lembrando, né? A gente está usando uma meleezinha. Então eu usei o shield charge para aumentar o dano na arma corpo a corpo. E aqui também, ó. Que legal, ó. No centro crítico. Mais 60% de chance de 180% de dano corpo a corpo em armas brancas. Legal? E um one of the guys. Dá até para brincar, tá? Até daria para tirar aqui one of the guys. E dá para brincar esses dois modos. Dá para tirar também. Dá para brincar aqui. Show? Vamos lá fazer. Ah, antes de mais nada, né? Estou usando aqui a nossa chuchuquinha. O combat smitha que tem a chance de dobrar os recursos quando ela miar direitinho. Show? E aumenta o crítico também, tá? Ah, rapaz. Bom. Eu escolhi o mapa aqui. Em void. Tem um porém aqui. Dá para brincar no mapa de void. Quer ver? O que acontece? A nossa arma. Ela tem que dar uma certa distância. Para estar sendo eficiente no combo. Se a gente ficar muito perto dos inimigos, ela não vai conseguir combar. Então a gente tem que ficar um pouco distante. Beleza? Então eu vou procurar uma parte do mapa que seja fácil para eu poder ficar escondido aqui. Não escondido, mas... Essa parte aqui, ó. Esse mapa aqui. Deixa eu ver. Vou acionar aqui. Se os inimigos não virem... É que tem três tipos de mapas desse aqui. Vamos ver. Se essa porta aqui não abrir... Se essa porta não abrir, beleza. Deixa eu ver. Beleza. Aqui, ó. Não abriu. Então assim serve. Vou ficar invisível. Vou jogar aqui um negocinho aqui. Ó. Vou dar um tirinho aqui, ó. Usar militares. Certo? Vou fazer o seguinte, rapaz. Não tem mais nada. Eu vou baixar com um ponto. Fica aqui. Só para poder... Vou pôr aqui só para quebrar o galho. É só para aquele bicho que soltar fogo. Vamos lá. Ó. Não me machucar. Vamos lá. Seguinte. O que eu vou fazer aqui? Estou usando o meio do mouse. Está pesado. 5x, está vendo? Olha lá. Olha lá. 7x. Beleza? Olha lá. Olha lá. Já deu 9x. Está dando a tela vermelha. Eita, que lindo. Rapaz, que dificuldade para matar o bicho, né? Olha lá. Olha. Já conseguiu tirar 1 milhão? Olha lá. Vamos ver o que eu vou tirar aqui, ó. Vamos lá. Olha. Rapaz, para que esforço se você for matar aqui, ó. Começa a nascer vara. Tranquilinha. Olha lá. Olha lá. 2 milhões e 900 e uns quebradinhos. Está com 1x, hein? Conta ali. O que deu ali dano ali? Rapaz, não deu para ver. Vamos ver. Olha lá. 2x. Está vendo? 2x aqui embaixo. De boa, rapaz. Olha lá. 3 milhões e 524. Vamos ver se vai dar mais. É. Confesso que quando tem muito bicho, eu não enxergo ali, viu? 1 milhão e 900. Não deu para ver ali. Não deu para chegar. Rapaz, que dificuldade, né? Para matar o bicho. Olha lá. Eu perdi o combo ali. Vamos lá. Matando o bicho aqui. 1x. Vamos lá. Posso fazer aqui. Posso fazer o seguinte. Vou jogar aqui, ó. 1 aqui, ó. Vou pulir aqui, ó. E venho aqui, pego os itens. E volto. Fácil, né? Pego aqui. E, ó. 2 milhão e 300. Ó. Deixa eu deixar ver. 10x. 12x. Beleza? Olha lá. Que fácil, hein? Rapaz, que dificuldade de ficar farmando no aço. O que você achou? Olha lá. Olha aqui, ó. Ó, leve o 120, tá? Olha lá. Mas se quiser pegar aqui, ó. Eu só peguei aqui assim a favorita. Pega aqui, pega os bichinhos. Anda ali, ó. Tá? Fique esperto, gente, ó. Deixa eu pôr aqui. Não deixar o inimigo muito perto. Porque senão como cai, tá vendo? Ó, eu vou pro 10x, tá vendo? Voltou pra 12, tá? Ó, 1 milhão e 300. Quando o acolhito vim, eu deixei só o copone pra fazer isso aqui, tá? Se o acolhito vim, o que a gente faz? A gente vai pro chão e aperta o shift, tá? Pra dar o rolamento. Ó. Tchurururu. Opa. Ó. Só dano vermelho, né? Ih, pera, errei ali. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Só fazer na manhinha. Ó, 9x. 9x. 10x. Não vou ficar sendo de bobeira. Se você errar, ele tirou como, tá? Ó. Agora eu vou pro bonitinho. Agora ficou. Fácil? Extremamente fácil. Ê, menino bonitinho. Eita, rapaz, hein? Olha. Cadam, mas que covardia com os bichos. Rapaz, a gente quer facilidade no aflame. Eu fico uma horinha aqui, gente. Brincando, tá? Fica uma horinha aqui. Suave na nave. Tá? Porque assim, eu gosto de ficar uma horinha só fazendo sobrevêmios. Por quê? Uma que a minha internet, em vez de dar uma variação, né? Não perco nada, né? É. 12x. E aí fica uma horinha. Saio. Fico mais uma horinha. Saio. Sem estresse. Tocou o risco de cair um raio. Caiu uma luz. Olha. Aí, ó. Olha o bicho, ó. Maldito. Aí. Opa. Deixa eu deixar o... Vamos fazer um rolamento aqui? Só pra... Vamos lá. Deixa eu deixar o 12x. Ó, vamos ver. Nossa coleta chegou. Chegou. Vamos apertar o shift, tá? Vamos ver. Perdeu o shift e toma na cabeça dele. Olha. 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 Olha a minha energia. Olha. Ó. Bravo. Toma. Tem esses acordes, rapaz. Tem energia. Nossa. Pelo, gente? Olha. Ficamos aqui de boa. Olha lá. E esse vai fazer esse ritual. Olha. Ah, tutuquinha. Daí uma miadinha, hein? Olha aí. Sacanagem, bicho aqui. Não pode deixar o bicho aqui perto da gente, não. Olha lá. Olha lá. 9x, tá vendo? Então, você tem que fazer o quê? Fica longe dos bichos, ó. E aí? 10x. 10x de novo. 11x. 11x. Tá, gente? Aí você fica de boa aqui, ó. Olha. Se você tá atacando de perto, ó. Tá um dano. Só que o que acontece, ó? Tá um 10x? Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? 10x, ó. Tá vendo lá? Ó. 9x. Vai caindo, tá vendo? Tá vendo? Se você matar os inimigos muito perto, ó. 8x, tá vendo? Olha lá. 8x, tá vendo? Olha lá. 7x. Você não consegue combar, assim, subir. Muito difícil, tá vendo? Ó. 8x. Vamos tentar matar um bolo aqui, ó. 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 8x, tá vendo? Vamos ver mais aqui perto, ó. Ó. 7x. É difícil você conseguir manter. Tá vendo? 6x, tá vendo? Então, o que você faz? Deixa uma distância dos inimigos. E vai acumulando esse combo aí. Show? Olha lá. Vamos lá pra extração, né? Aí você fica aí. Vai ficar uma hora, meu. De boa, tá? Você viu ali o acólico. Além de ele estar arrancando minha energia ali, né? Arrancando toda a minha habilidade. Mas, né? Aqueles dois modos de desenrola em guarda e tal. Dá pra gente se virar ali. Show? Olha lá. E o bom é o seguinte. O que acontece, né? Ó. Eu vou usar a segunda habilidade daqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tô usando uma arma aqui, tá vendo? As armas, só. Se eu ficar invisível com a Ivara, ó. E dar um tiro, ó. Tá vendo? Ela é revelada. Mas a nossa coroféu aqui, ó. Deixa eu apertar o 3, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu apertar o quê? Tá vendo? Por mais que ela tá dando tiro, deixa eu apertar o 3, ó. Ela não é revelada, tá vendo? Olha lá. Entendeu? Essa que é o pulo do gato. Então aí, a Ivara, rapaz. É, tá bichinha fácil de jogar com ela, viu? Sobrevivência, espionagem. Tá todo indo embora. Calma, tá todo indo embora. Falou, gente? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Essa aqui, nossa Ivara aí. Essa arma coroféu é muito interessante. Eu gosto. Eu gostei. Eu gostei com ela. Vou pensar aqui. Rapaz, tô pensando em outras coisas aqui com essa arminha aqui. Mas não vou falar não, né? Senão ela ocorresse a copia, né? Então já viu. Falou, gente? Deixa eu falar aqui no vídeo aqui. Pra ter gostado aí. Rapaz, que fome fácil, né? Fala que não é fácil. E varinha aí com essa coroféu. Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo. Ah, aproveitando que você tá aqui, né? Você ficou até o finalzinho do vídeo. Queria te convidar aqui a participar das nossas lives a partir das 6 horas. Temos Discord, tem clã, se precisar de um clã, lembra pra PC, né? E tem sorteios diários, tá? Sorteios de Warframe, espaço de Warframe, essas coisinhas. E sorteio tudo na live. Deixa eu falar aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.